O Cacatê Morava numa ilha perdida e deserta Deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com o penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com o penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Oh, 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 oh Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com penasso na cabeça de uma língua de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Com penasso na cabeça de uma língua de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com penasso na cabeça de uma língua de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Todo mundo! O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Vamos lá! Vamos, recalque! Vamos, recalque! Vamos, recalque! Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado Quero o meu negão do lado, cabelo penteado, no meu carro envenenado Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, me guia Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, me guia É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha Cheiro de pneu queimado Carburado ou furado Coração dilacerado Quero meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar Quer andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Quer andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Que venha É lenha Que venha Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha, quer andar de carro velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha, quer andar de carro velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem o compasso De prazer levantou poeira Poeira, 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 levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem o compasso De prazer levantou poeira Poeira, poeira, levantou poeira Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem o compasso De prazer levantou Poeira, levantou poeira Poeira, poeira, levantou poeira Eu quero ouvir você cantar Poeira, poeira, levantou poeira Eu disse levantou poeira Levantou poeira Poeira, poeira, levantou poeira Levantou, levantou, levantou poeira Dançou, 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 dançou Balança aí! Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem do peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me enxerga Ai, 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 ai Como se eu fosse flor, você me regra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enxerga Você me enxerga Como se eu fosse flor, você me regra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem do peito de quem amou alguém Um reggae me traz saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra linha Um amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me enxerga Como se eu fosse flor, você me enxerga E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enxerga Ai, 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 ai Como se eu fosse flor, você me regra E nesse reggae eu vou a noite inteira Que maravilha, que maravilha Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enxerga Como se eu fosse flor, você me enxerga Como se eu fosse flor, você me enxerga E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enxerga Como se eu fosse flor, você me enxerga Como se eu fosse flor, você me enxerga E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Caralho passeada, boa demais! Caralho passeada, boa demais! A CIDADE NO BRASIL No gueto pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock, ioba Batuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou, avisou Avisou, avisou Que vai rolar a festa Vai rolar No povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar No povo do gueto Mandou avisar Festa no gueto Pode, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock, ioba Batuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou, avisou Avisou Olha gente Que vai rolar a festa Vai rolar No povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar No povo do gueto Mandou avisar Vem, vem, vem Na, 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 na Tá bonito, tá bonito, tá bonito Tá beleza Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Simbora, simbora Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock, ioba Batuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou 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 Agora eu quero ver todo mundo cantar Avisou Que vai rolar a festa Vai rolar No povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Que vai rolar No povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Todo mundo lá No povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Que vai rolar a festa Vem, meu amor Me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem, meu amor Me tirar da solidão Vem para o holodum Vem dançar no pelô Vem, meu amor Chega pra cá Vem, meu amor Me dá uma mão Vem, meu amor Me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Ai, 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 ai Vem, meu amor Tudo que eu quero Toda vida é amar você Amar você Amar você O seu amor É como uma chama César queima De prazer De prazer De prazer Tudo que eu quero Nessa vida Toda vida é Amar você Amar você O seu amor É como uma chama César queima De prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Simbora! Arerê, um love, um love, um love com você Yeah, arerê, um love, um love, um love com você Yeah, yeah, arerê, um love, um love, um love com você Yeah, arerê, um love, um love, um love com você Yeah, cai, 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 cai pra cá Hey, 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 tudo, tudo vai rolar Arerê, um love, um love, um love com você Yeah, arerê, um love, um love, um love com você Yeah, yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, yeah Simbora, galera! E assim, tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama Acesa queima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama Acesa queima de prazer, de prazer Eu já falei com Deus que não vão te deixar Não te leva pra onde for, qualquer lugar Eu fiz de tudo pra não te perder Arerê Um love, um love, um love com você Yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, arerê Então cai Cai, 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 cai pra cá Hey, hey, hey Tudo, tudo vai rolar Arerê Um love, um love, um love com você Yeah, arerê Um love, um love, um love com você Segura aí, doinho Segura aí, segura aí, segura aí Arerê Na palma da mão, galera Na palma da mão, galera Tchau, tchau Agora eu quero que vocês cantem comigo Vou parar e prova isso aqui, vai Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida é tão lindo És que manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz de nada A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar, nenhum brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério amar Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Me envolve em teu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar, nenhum brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar, nenhum brilho encantante Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério amar Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas e o da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a marte e a terra Unir os caboclos, construir o amor Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a marte e a terra Unir os caboclos, construir o amor Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou O meu amor O meu amor O meu amor Yo, 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 yo De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou O meu amor O meu amor O meu amor Oh, oh, oh Que som é esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando o berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando o berimbau metalizado Tá, 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 tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá, tá, tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Que som é esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o birimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Que som é esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o birimbau Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Você comigo é pá É mais do que sonhar Amor tão raro de se viver Eu quero aproveitar Esse momento pra te dizer Você comigo é bicho Me deixa tão afim Meu pensamento me leva além Bastou você entrar na vida pra ficar tudo bem Não quero desfrutar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo nós dois Já sei que não tem jeito Tá feito, você me ganhou Abalou, abalou Sacudiu, balançou Coração é só felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Abalou, abalou Sacudiu, balançou Coração é só felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Você comigo é bicho Me deixa tão afim Meu pensamento me leva além Bastou você entrar na vida pra ficar tudo bem Tudo bem, tudo bem Não quero desfrutar É bom parar de você É bom parar o tempo É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Coração é só felicidade Coração é só felicidade Abalou, abalou Abalou, abalou Tem tudo pra dar certo nós dois Tem tudo pra dar certo nós dois Tem tudo pra dar certo nós dois Já sei que não tem jeito Feito você Abalou, abalou Abalou, abalou Sacudiu, balançou Tudo pra dar certo nós dois Tudo pra dar certo nós dois Abalou, abalou Abalou, abalou Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dance comigo, a mão na cabeça, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, dançando Não pare de bailar, sem ter essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando Cinturinha, a mão na cabeça, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, a cabecinha Como se fosse um mar, eu deixo me levar O ritmo me consome de ver meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Shakira quem vai dançando, coluna Dançando, dançando, dançando Como eu nasci dançando, quero viver Dançando, 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 dançando como eu nasci Dançando, quero morrer, dançando, dançando Não quero mais esse amor, no peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor, traz pranto Não sou santo, prefiro não sofrer Não quero mais esse amor, no peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor, traz pranto Não sou santo, prefiro não sofrer É chato amar sem ser amado Talvez tenha que mudar, talvez tenha Talvez tenha que mexer Talvez tenha, talvez tenha que mudar Talvez tenha Bugi, bugi, bye, bye, bugi, bugi, bye Bugi, bugi, bye, bye, bugi, bugi, bye Bugi, bugi, bye, bye, bugi, bugi, bye Bugi, 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 bye Não quero mais esse amor No peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor Traz branco, não sou santo Prefiro não sofrer Não quero mais esse amor No peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor Traz branco, não sou santo Prefiro não sofrer É chato amar sem ser amado Talvez tenha que mudar Talvez tenha Talvez tenha que mexer Talvez tenha Talvez tenha que mudar Talvez tenha Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye Buggy, buggy, bye, bye Buggy, buggy, bye, bye Vou me ensinar pra você que está sozinho Vou chegar de mansinho, bem de mansinho Vou te conquistar com uma dose de carinho Vou chegar de mansinho, bem de mansinho Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, 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 bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, boogie, bye-bye Boogie, 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 bye-bye Boogie, 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 bye-bye Fevereiro Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode Se estacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e matar E a galera A galera Tá no clima Mão embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode Se estacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e matar E a galera Desce, desce Tem que ser juntinho Vem juntinho Sobe, sobe Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando No meio da praça O som da banda Empurrando todo mundo No swing e matar E a galera Na palma da mão Fevereiro Fevereiro Alegria Muita festa Todo dia Todo dia Quem pode, pode, quem não pode Se estacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e matar E a galera A galera Tá todo mundo na hora Eu tô vendo Tá no clima Mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode Se estacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e matar E a galera Desce, desce Como é que é? Cante comigo Vem juntinho Sobe, sobe Quero ver você subindo Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando No meio da praça O som da banda Empurrando todo mundo No swing e matar E a galera Final Final Uuuuh Se inscreva no canal. Chegou e me levou como uma onda Pintou e conquistou meu coração Não consigo esquecer Aquele beijo na beira do mar, não Sem o teu calor eu fico tonta Não consigo suportar a solidão Sou jardim sem flor Luar sem amor não tem graça, não Esquece o que ficou pra trás Deixa o que passou pra lá e vem Correndo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem Tá tudo bem Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem Tá tudo bem Chegou e me levou como uma onda Pintou e conquistou meu coração Pintou e conquistou meu coração Não consigo esquecer Aquele beijo na beira do mar, não Sem o seu calor eu fico tonta Não consigo suportar a solidão Sou jardim sem flor Luar sem amor Não tem graça não Esquece o que ficou pra trás Deixa o que passou pra lá e vem Correndo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Fala baixinho Um lindinho Tá tudo bem Tá tudo bem Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem Tá tudo muito bem Uhhh Ay, 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 ay Ooooooo, oáoooooo, oooooh Oh, oh, oh É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de viver com você Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito Dá pra ver, vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom dividir com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Aleluia Aleluia Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na rua, quero te encontrar, de bobeira Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer E meu pincel te encontrar, seu carinho vou querer Vem cá bacana, sinto que você me ama Meu coração não se engana, não dá para te passar Vambora nessa que é legal, tá bom a festa Não deixe que nada impeça, deixa o nosso amor lá Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar, de bobeira Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar, de bobeira Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer E meu pincel te encontrar, seu carinho vou querer Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer E meu pincel te encontrar, seu carinho vou querer Vem, vem, vem cá bacana, sinto que você me ama Meu coração não se engana, não dá para te passar Vambora nessa que é legal, tá bom a festa Não deixe que nada impeça, deixa o nosso amor lá Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar, de bobeira Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar, de bobeira Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer E meu pincel te encontrar, seu carinho vou querer Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer E meu pincel te encontrar, seu carinho vou querer Vem, vem, vem cá bacana, sinto que você me ama Meu coração não se engana, não dá para te passar Vem, vem, vambora nessa que é legal, tá bom a festa Não deixe que nada impeça, deixa o nosso amor lá Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar, de bobeira Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar, de bobeira Ai, 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 ai Vem cá bacana, sinto que você me ama Meu coração não se engana, não dá para te passar Vambora nessa que é legal, tá bom a festa Não deixe que nada impeça, deixa o nosso amor lá Tô na rua, na rua, no mar, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar, de bobeira Viva! Viva! Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem desmedir Se não tem chove e não molha Desse jeito que sou Quando amo é pra valer Quando amo é pra valer Dou o carinho e me entrego Faço o amor acontecer Quando amo é pra valer Dou o carinho e me entrego Faço o amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Quando eu te pegar Você vai ver Ai titi, ai titi Vai se amarrar Só vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem desmedir Se não tem chove e não molha Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem desmedir Se não tem chove e não molha Desse jeito que sou Quando amo é pra valer Quando amo é pra valer Dou o carinho e me entrego Faço o amor acontecer Quando amo é pra valer Quero ouvir vocês! Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem chove não molha Desse jeito que sou Desse jeito que sou Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Aonde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim Que vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo do vendaval Nos desejos Num beijo Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas E as estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Posso te falar dos sonhos Das flores De como a cidade mudou Posso te falar do medo Do meu desejo Do meu amor Posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver No céu ou a lua Que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos Fugir do tempo De me perder Posso até perder Posso até perder a hora Mas sei Que já passou das seis Sei que não há No mundo Quem possa te dizer Que não é tua A lua que eu te dei Pra brilhar Pra brilhar Por onde você for Me queira bem Turma bem Meu amor Eu te amo Eu posso falar da tarde que cai Eu posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver No céu ou a lua No céu ou a lua Que um dia eu te dei Pra brilhar Pra brilhar Por onde você for Me queira bem Turma bem Meu amor Turma bem Me queira bem Me queira bem Meu amor A lua que eu te dei A lua que eu te dei Aleluia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar E o meu amor É imensidão Eu sou o céu e mar 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 Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher, a faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar, a lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher, a faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo Ter a mão que te leva pro futuro Vislumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos E viver aproveitando tudo Amanhã vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imaginem milhões de sorrisos Cada um com seu jeito de ser Mais ligados no mesmo destino Com o amor feito eu e você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O certo e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O certo e o perfeito Tudo se completa de algum jeito Vai buscar da lila Vai buscar da lila Vai buscar da lila ligeiro E a lua e o queijo É ligeiro Base Ao Simbora! Eu vou! Ei, 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 ei Mas eu vi Tá tudo preparado Pra chegar lá em cima Quem quiser vem comigo Eu vi Motorista não para Operário não para A cidade não para Ei, 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 ei Eu vou! Ei, 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 ei Eu vou! Ei, 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 ei Eu vou! Todo mundo! Lá vai, lá vai, lá vai Entre o povo Levanta o coração Sujeito ganhoso Lá vai, lá vai, lá vai Entre o povo Levanta o coração Sujeito ganhoso Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Ei, 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 ei Eu vou! Ei, 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 ei Eu disse eu vou! Ei, 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 ei Euō Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o teu povo Levanta coração, sujeito danhoso Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o teu povo Levanta coração, sujeito danhoso Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila, Vai buscar Dalila ligeiro Eu vou, eu vou, eu vou Dalila! E aí Bahia, como é que é? E aí? Eu disse toda E aí? Fuma toda Vumar, eu tô aí, um monte mais Vamos lá Gilberto Gil na área com mim Vambora, três, um, dois, três Vambora, Salvador, faz o chão bonito É de babaxar É de babaxar É de babaxar Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar o quê? A sua boca louca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca E aí? Gil na boca Dizem toda E aí? Gil na boca Dizem toda É de babaxar 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 Eu quero beijar Eu quero beijar A sua boca louca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Eu moro e me arrumo, você é a sua boca E aí, jucadora, jucadora, jucadora 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 Jucadora, jucadora, jucadora Tia de amo, viu? Obrigado, gente! Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Juntei o mundo inteiro O Rio de Janeiro e Salvador Tem as suas adeias Simbora! Esse sol tão lindo, gostoso de se ver Essa vida boa, correndo pelas mãos Esse povo todo, cantando pra valer Solta-se a cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar de você Como balançando, dando rusa da toa Hoje só não dança, diz aí Então não me conte os seus problemas Mas... Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas 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 Veja bem, Deus não perdoa Como pensar positivo Que essa vida é muito boa Sai do chão Então não me conte se eu estou bem mais Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte se eu estou bem mais Nada que tu esteja me ditou Então não me conte se eu estou bem mais Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte se eu estou bem mais Nada de tu esteja me ditou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esse sol tão lindo, gostoso de se ver A vida é boa, correndo pelas mãos Esse povo todo cantando pra valer Solta-se a cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar mais de você Tamo balançando E a galera Solta a voz aí Então não me conte se eu estou bem mais Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte se eu estou bem mais Nada de tristeza nem de dor Então não me conte se eu estou bem mais Hoje eu quero paz, eu quero amor Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte se eu estou bem mais Nada de tristeza nem de dor Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós dois na avenida de coração Braços todo aberto Veja bem Deus não perdoa Quem tá feliz? Vamos cantar pra vida Bate na palma da mão Então não me conte se eu estou bem mais Eu quero paz, eu quero paz, eu quero amor E não me conte se eu estou bem mais Nada de tristeza nem de dor Então não me conte se eu estou bem mais Eu quero paz, eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz E espalha de gente, ele sai desse chão Então não me conte se eu estou bem mais Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte se eu estou bem mais Nada de tristeza nem de dor Eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz O que é isso? Meu amor, olha só, hoje o sol não aparecer É o fim da aventura humana na Terra Pelo planeta Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé Agora vem meu amor, o final da odisseia terrestre Eu sou Adon e você, você será Minha pequena Eva Por nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais que o céu azul Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Produzida, nada, nada, nada E minha vida é um flash De controles, botões, é o teatômico Mas olha, olha bem meu amor Final da odisseia terrestre Sou Adon e você Diz pra mim o que você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você Com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Pra viver Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força Pra viver Pra viver Mia pequena Me mentira Jam... Minha pequena Eva Tá me perindo o espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor Queria ser Romeu e Julieta no passado Um sonho épico que leva ao ser amado, meu bem Que dê amores, venci rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Que dê amores, venci rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Nunca mei ninguém, mas você é quem Eu criando, criando em meus sonhos cartelos de areia Nunca mei ninguém, mas você era quem Me afogava no mar da ilusão, sou sua sereia Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer, mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer, mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer, mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores que brotaram em meu jardim Já fico que eu levo ao ser amado, meu bem Me demore esse rumore Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Me demore esse rumore Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Nunca mei ninguém, mas você é quem Eu que ando criando em meus sonhos castelos de areia Nunca amei ninguém Mas você era quem Pia, tocava numa delusão Sou sua sereia Já lhe dei flores, flores, flores Que vontade de mim já de você Brincou de bem me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que vontade de mim já de você Brincou de bem me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que vontade em meu jardim Você vem gold e vem me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que vontade em meu jardim Você vem gold e vem me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que vontade em meu jardim Você vem gold e vem me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que vontade em meu jardim Você vem gold e vem me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei Não, não, não Mal quer saber de mim Vá! Toda vez que você se banha em meu suor Fico feliz que até perco a cabeça Meus olhos sentem prazer E brilham como o sol Por isso o meu bem não desapareça Sinto a cor da sua alegria Perfumando o meu coração No brilho da lua eu visto a fantasia Pra cantar contente essa canção Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nas é só pra você Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nas é só pra você Pra valar a estrutura do amor Pra valar, seja como for Pra valar a estrutura do amor Pra valar, seja como for Toda vez que você se banha em meu suor Fico feliz que até perco a cabeça Meus olhos sentem prazer E brilham como o sol Por isso o meu bem não desapareça Sinto a cor da sua alegria Perfumando o meu coração No brilho da luz eu vivo a fantasia Pra cantar contente essa canção Agora é pra valer Confesso que meu xodó Confesso que meu xodó Nas é só pra você Pra valar a estrutura do amor Pra valar, seja como for Pra valar a estrutura do amor Pra valar, seja como for Pra valar a estrutura do amor Pra valar, seja como for Pra valar, seja como for Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nas é só pra você Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nas é só pra você Pra valar a estrutura do amor Pra valar, seja como for Pra valar, seja como for Pra valar a estrutura do amor Pra valar, seja como for Pra valar, seja como for Mil voz pra valar, seja como for Mil voz até ele se divivado Torna um laitura do amor E diga-me a este coração partir Já o verás que não há dois em três Que a vida vai vir e que não se detém Que se eu Promete-me ao que seja de mim Que algo quede entre nós Que em sua habitação nunca sai o sol Não existe o tempo nem o dolor Lévame se queres a perder A nenhum destino, sem nenhum porquê Já o sei, meu coração que não ve Corazão que não sinto Corazão que não ente amor Mas sabes que o mais profundo de minha alma Siga aquele dolor por creer em ti Que foi da ilusão de lo bello que é viver Para que me curaste quando estava herido Se hoje me deixaste de novo o coração partido E quem me vai entregar as emoções Quem me vai pedir que nunca la abandone Quem me escapará esta noite se hace frio Quem me vai curar o coração partido Quem chegará de primavera se esterero E bajará a luna para que juguemos Dime se tu te vas, dime cariño mío Quem me vai curar o coração partido Quem me vai curar o coração partido Quem me vai entregar as emoções Quem me vai entregar as emoções Quem me vai pedir que nunca la abandone Quem me escapará esta noite se hace frio Quem me vai curar o coração partido Quem chegará de primavera se esterero E bajará a luna para que juguemos Dime se tu te vas, dime cariño mío Quem me vai curar o coração partido Live por castigo Dáxe�� alignment daquilo que te sobra Nunca foi compartir said dar limoso de amor Se não lo sabes tu, te lo digo eu Depois de uma tormenta sempre chega a calma Mas sei que depois de ti, depois de ti não há nada Para que me curaste quando estava anio Se hoje me deixas de novo o coração partido E quem me vai entregar as emoções? Quem me vai pedir que nunca a abandone? Quem me está para esta noite se faz frio? Quem me vai curar o coração partido? Quem vai chegar de primaveras este enero? E vai dar a luna para que joguemos? Dime se tu te vas de ver cariño mío Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai entregar as emoções? Quem me vai pedir que nunca a abandone? Quem me está para esta noite se faz frio? Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai entregar as emoções? Quem me vai pedir que nunca a abandone? Quem me está para esta noite se faz frio? Quem me vai curar o coração partido? Quem chegar ar-a-de-primavera, sexto enero Quem chegará na luna para que joutemos Quem chegará é o maravinho Quem irá curar o coração vai pra ti Quem vai botar as emoções Quem irá pedir que nunca adotasse Quem despertam, não desde que escohe frio Quem irá curar o coraçãoise Quem chegará na luna para que joutemos Quem chegará na luna... Obrigado. Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Eu te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Não pensa em dinheiro Só se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro 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 Eu só quero amar Pererê saiu na capa do jornal Fumando cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval com a gente Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Quando vira índio ele fica nu Na salada dele tem tomate cru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer pular atrás do trio Pererê saiu na capa do jornal Fumando cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval com a gente Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Miseravão Miseravão Quando vira índio ele fica nu Na salada dele tem tomate cru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer pular atrás do trio Vai pererê, vai pererê, vai pererê, 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 pererê Vai pererê, vai que arruma pererê Coisa ruim Me dê a sua mão e o seu amor Me dê a sua mão e o seu amor Me dê a sua mão e o seu amor Me dê a sua mão e o seu amor Que coisa linda! Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia... Vamos embora galera aí em cima Vamos embora Vamos embora Ai meu Deus A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Descendo a rua da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Essa marina vem pra cantar De saia branca De saia branca De saia branca As costumeiras girou o sol E parou pra olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dança que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira, essa marina vem pra dançar De saia branca costumeira, girou o sol e parou pra olhar Com seu jeitinho tão parceira, fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Dança que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Fez o fogo cantar E fez o fogo cantar E fez o fogo cantar E fez o fogo cantar Cada momento que passamos Juro foi bom Mas tudo que acende apaga Eu quero a dor se se acabou E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico descartando Finjo que não sei Que em pouco tempo rola tudo outra vez E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazendo Finjo que não sei Que em pouco tempo rola tudo outra vez Sim! Já não se sabe o momento exato de partir Não quero me entregar tão cedo Aquele amor que eu senti quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Faz tempo Não vejo mais o brilho dos seus olhos pra mim Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz Cada momento que passa um beijo foi bom Mas tudo que acende apaga o que era doce se acabou E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazendo Finjo que não sei Que em pouco tempo rola tudo outra vez E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazendo Finjo que não sei Que em pouco tempo rola tudo outra vez Quando eu penso em ir embora Quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazendo Eu fico desfazendo Finjo que não sei Que em pouco tempo rola tudo outra vez